A partir de hoje, gente, estão abertas as inscrições para concorrer a mais de 300 vagas de trabalho temporário durante a Expo Londrina. Quem vai chegar ao vivo para trazer essa informação para a gente é Daniela Calçavara, que eu já estou vendo que está um vucu-vucu por aí por conta disso. Mas o evento ainda está longe, né? Mas o negócio já está movimentando a região. Contigo, Dani. Exatamente, Ana. A Expo Londrina esse ano começa no dia 5 de abril, vai até o dia 14 de abril, mas a movimentação começa bem antes. Como você disse, hoje abriram as inscrições para as vagas temporárias do serviço de limpeza. Dá uma olhada aqui, já tem bastante gente. Não tem gente em fila, mas é por um motivo simples. É que a partir do momento que as pessoas vão chegando, elas vão recebendo senhas. Nesse momento, tem gente que chegou e está pegando, então, a sua senha para o atendimento, justamente para não ter que ficar ali paradinho naquela fila. Mas todo mundo sabe ali a ordem desse atendimento. São 300 vagas para o serviço de limpeza. Horários, durante as 24 horas do dia, tem gente trabalhando aqui no parque de exposições para manter tudo certinho. E aí, então, tem ali, ó, turno da manhã, tarde, noite, madrugada. A única exigência é ter mais de 18 anos. Não tem um horário limite para trabalhar aqui no parque. Eu já dei uma conversada com alguns candidatos aqui, ó. Vou pegar a Kelly aqui para conversar com a gente. Kelly, tudo bem? A gente conversou agora há pouco, você estava me dizendo. Você tem uma preferência pelo horário da tarde, mas qualquer horário que vier, você encaro? É, qualquer horário que vier, eu encaro. Eu preferia tarde, né? Mas como não tem compromisso com ninguém, então qualquer horário eu encaro. O negócio é fazer um dinheirinho extra. O negócio é fazer um dinheirinho extra. Obrigada e boa sorte, ó. A seleção vai ser feita entre as 8 da manhã e 5 da tarde. Não é só hoje, não, gente. Vai até quarta-feira, aqui no Recinto Milton Alcover, no Parque de Exposições Neibrag. Então, tem gente que vem logo no primeiro dia para tentar garantir, né? Por isso, tem esse movimento por aqui. Mas os primeiros a chegar chegaram bem cedinho, ó. O primeiro já foi, inclusive, atendido, já foi liberado. Ele estava aqui no Parque de Exposições já às 3 horas da manhã. Mas, então, reforçando, não é por ordem de chegada da seleção. Não precisa vir tão cedo para cá. Até às 5 horas da tarde, dessa quarta-feira, dá tempo de se inscrever. Tem outras 50 vagas para a bilheteria, mas aí tem que levar o currículo direto na sede da empresa. Fica ali na Visconde de Mauá. Para quem é de Londrina, é pertinho da agência do Xangrilá, aqui do INSS, na cidade. Vaga de Ana. Vaga de emprego a gente gosta, viu, Dani? Sempre bem-vinda!